Olha, Mazemaia, hoje participando de um grande momento do governo do Estado, aqui no Estado, em Limoeiro do Norte, a vinda da secretária. Na realidade, o governador estava para vir, não pôde vir, a secretária veio. Um grande evento hoje no NIT, a sua presença ali já desde a recepção com a deputada Juliana Lucena, nesse momento hoje, para a saúde do Vale de Limoeiro. Boa tarde, Welton, Diário Vale de Sará, doutora. Boa tarde, Welton. Sempre um prazer falar com você. Você sempre é muito atencioso com a gente, abre os microfones. E estou inteiramente à sua disposição. O que a senhora avalia desse evento hoje aqui do governo e esse momento vivido hoje? Um evento de extrema importância para a questão da saúde aqui do Vale do Jaguari, com a presença da nossa secretária de Saúde, Tânia Mara, que vem desempenhando um excelente papel à frente da secretária de Saúde do Estado. Para você ter ideia, hoje nós temos um hospital regional que conta com, acho que é o segundo maior na questão da traumatologia. Nós também já temos a questão da oncologia. Eu tive o prazer de visitar, juntamente com a secretária, depois do evento no NIT, o hospital regional e realmente é encantador. Imagine quando aquele hospital estiver realmente funcionando a 100%, né? Quanto que ele vai servir à população do Vale do Jaguaribe e a todo o Ceará, né? E com relação ao que o governo tem apostado nessa questão de investimento, está indo no caminho certo, pela sua visão, é o que o Vale do Jaguaribe precisava? Estava realmente carente desse serviço de saúde e esse equipamento chegando agora para somar? E essa qualificação que está recebendo os profissionais é oportuna? É muito oportuna, inclusive demonstra muita sensibilidade por parte do governador Elmano em trazer todos esses serviços especializados para a saúde do Vale. Hoje se falou muito na planificação da saúde, foi lançado o programa de braços abertos e a secretária explanou muito bem e, a meu ver, nós estamos no caminho certo sim. Precisamos unir cada vez mais forças locais, federais, estaduais, para que as coisas passem realmente a acontecer e o cidadão comum enxergue ele sendo beneficiado com essa união. Mas é, política 2024, as redes sociais e a imprensa noticiou o fato da sua pré-candidatura novamente à prefeita de Limoeiro do Norte, é isso? É isso mesmo, eu sou pré-candidata à prefeita de Limoeiro do Norte, estou no partido PSD, cujo líder político é Domingos Filho, nós temos um deputado federal chamado Luiz Gastão e Luiz Gastão tem nos dado muita força, juntamente com a candidatura, com a deputada Juliana Lucena, para a gente encarar esse projeto. E esse é um feito diferente para Limoeiro esse ano, tendo em vista que na eleição passada a senhora concorreu, o prefeito Zé Maria concorreu à reeleição e a senhora colocou o seu nome inclusive muito bem avaliado naquela época e agora conseguindo essa aproximação. O que dizer dessa aproximação? Na verdade existem vários grupos e quem faz política com P maiúsculo e pensando maior tem que entender que não se ganha sozinho. Então a gente dialoga, dialoguei com várias pessoas, eu sou do diálogo, eu não gosto por exemplo, de ataques pessoais, eu gosto de discutir o que a gente realmente pode fazer de bom para a nossa cidade. Então foi na base do diálogo, o meu partido é um partido que está na base do governo federal, nós contamos com três ministérios, tem o Ministério da Agricultura, o Ministério das Minas e Energia, o Ministério da Pesca e temos o presidente do Senado, a nível de governo do Estado, nosso partido também faz parte da base do governador Elmano, inclusive com secretarias. Então o que eu quero dizer é que a gente, política se faz com a cabeça, pensando. E o que é que a gente está buscando? A gente está buscando apoios. E esses apoios não são para mim e para a Mazé, são apoios para o município de Limoeiro. Não adianta querer governar sozinha, nós precisamos realmente de um alinhamento com a deputada eleita pela terra, com a deputada Juliana Lucena, juntamente com o governo do Estado e o governo federal. Isso mostra essa aproximação sua com Juliana, um empoderamento político, uma grandeza política da construção do diálogo. Isso que você, como foi também candidata a deputada federal, que galgou os caminhos de Ariosto, a Ariosto sempre falava de grandeza, a grandeza maior da política. Você tem uma linha mais ou menos parecida com a de Ariosto? Sempre falei do nome de doutor Ariosto porque acho que realmente foi um homem que honrou muito o nome de Limoeiro do Norte, principalmente na pauta da questão da educação. Com relação, pelo que eu entendi, você falou dessa união com a Juliana, para que Limoeiro tenha uma deputada realmente que faça valer. Tendo em vista que o doutor Zé Maria passa por problemas de saúde e a prefeitura não ficou mais sobre o mando da família Lucena. E isso dificulta o trabalho da deputada, no seu entendimento, e Limoeiro precisa ter um alinhamento político também para o futuro, para que isso possa cada vez se solidificar esse entendimento? Com certeza. Não resta dúvida de que uma prefeitura, uma prefeita que trabalhe e tenha um alinhamento a nível de governo do Estado com uma deputada da terra eleita maciçamente na última eleição com expressiva votação às pessoas da terra. Então, assim, quanto tempo faz que nós não pensamos grande dessa forma? Eu sou muito grata à oportunidade de que está sendo dada a minha pessoa. Eu devo muito ao meu partido. Todas as vezes que fui candidata não tive nenhuma dificuldade para colocar o meu nome na urna, como se diz. O meu alinhamento com o federal Luiz Gastão foi uma grande surpresa. É o presidente da Fé Comércio. Ele pode muito, ele pode trazer muita coisa aqui para o nosso município. Inclusive, ele já está dando exemplo aqui em outras cidades vizinhas. Então, o que a Mazé quer na política? Eu quero unir forças para realmente modificar a situação em que se encontra o Limoeiro. Eu quero virar a página. Eu não sou contra ninguém. Na verdade, quanto mais gente, quanto mais apoio com a gente, quanto mais gente contribuindo e pensando melhor. Todo mundo que passou contribuiu sim. Não adianta dizer que cada um tem suas marcas positivas, suas marcas negativas. Eu costumo me apegar mais àquilo que é positivo e vamos para a frente. Mas ainda assume a cadeira na Câmara Federal, ainda nesse semestre? Hoje eu sou segunda suplente. Estive como primeira suplente, mas quando o Célio Estudas retornou à Câmara Federal, o Naumir retornou para a Calcaia. E eu hoje me encontro como segunda suplente de deputada federal. Existe a possibilidade de a gente assumir a Câmara Federal antes mesmo da candidatura de prefeita? Existe. Então, existe. Ela é muito válida que eu fui candidata, realmente, e sou suplente. Mas hoje eu sou pré-candidata à prefeita de Limoeiro do Norte, lançada pelo nosso ministro da Educação, Camilo Santana, e pela deputada Juliana Lucena, juntamente com o deputado federal Luiz Gastão, e o meu partido, que é o PSD. Mas, Zé, proposta para Limoeiro. O que é que temos de diferente daquela que você lançou em 2020, o seu projeto? Nós temos muitas propostas, inclusive escritas e publicadas em artigo. Nós temos um site, podem procurar a doutora Mazemaia. Todos esses artigos estão lá. Estamos abertos a sentar e conversar com as pessoas, com as pessoas que pensam realmente em Limoeiro, para a gente ir junto, construir novas publicações, novas ideias, novos projetos. Aqueles que ainda não foram realmente solucionados. Tem muita coisa boa que pode ser retirada da gaveta, né? E tudo aquilo que for para beneficiar a nossa cidade de Limoeiro do Norte. Você falou de Camilo. A importância de Camilo para esse momento e como você se sente sendo indicada também por ele esse apoio para a pré-candidatura em Limoeiro? Toda hora eu sinto a responsabilidade e o tamanho da confiança que está me sendo colocada nas mãos. E eu costumo ter muita gratidão por quem realmente nos apoia. A gente tem que ter isso, né, Welton? Porque é uma grande oportunidade, mais gente chegando para te apoiar. E existe uma capacidade muito maior de conseguir êxito na eleição. Política que se faz é somando. Então, assim, Camilo Santana, não resta dúvida, ficou claro na última eleição que é a maior liderança do Estado do Ceará. E ser acolhida tão bem por ele, tão bem pelo pai dele, foi muito gratificante. Foi, assim, como se fosse o reconhecimento por esses quatro anos de entrada na política e de pensar grande para o Limoeiro. Agenda do PSD, do grupo, para os próximos dias no aspecto de um lançamento oficial? Nós já fomos lançadas, né, em vários aspectos, se você observar. Não definimos dia de algum evento com o PSD ainda, mas estamos trabalhando diuturnamente, recebendo as pessoas, indo aos encontros, as pessoas que nos convidam, visitando apoiadores, fazendo pré-campanha, né, que é permitida. Então, é isso, Wellington, vai, as coisas vão começar a aumentar o fluxo. Mas, Zé, a estrutura dos partidos, quantos pré-candidatos a vereador? Nós montamos quatro partidos, né, nós temos o PSD, que é o meu partido, o PMB, montamos o PSB de bola, né, e montamos, e contamos também com a federação. Republicanos? Republicanos, não foi montado. Por mim, não. Por nós, não. Mas está na base de vocês? Acredito que sim. Deixando-se as suas considerações. Muito obrigada pela sua abertura, pela forma respeitosa como me trata, eu também quero muito bem a vocês da imprensa, não quero relação conflituosa com ninguém. Limoeiro não merece isso, nós, cidadãos de Limoeiro, que trabalhamos, que respeitamos os nossos antepassados, queremos honrar as nossas famílias através da política, é possível sim, é possível entrar e sair da política com a cabeça erguida, dizendo o que você pensa, entrei na política mesmo para poder falar e dizer o que eu queria para a minha cidade. Não fiquei só reclamando e colocando a culpa em alguém. Tive a coragem de entrar, de ir para a urna, de perder. Perder é tão necessário quanto ganhar. A gente aprende muito mais com a derrota. Então, assim, quero muito agregar, muito mais forças nesse nosso projeto, para que a gente possa realmente, com alinhamento com o governo federal, com o governo estadual e o governo local, trabalhador, um vice que venha aí, se Deus quiser, um vice que venha para somar, para trabalharmos juntos, por Limoeiro. Obrigado.